Pensando em mudar a sua sorte? A Lagoa Loteria é o lugar certo para você apostar e pagar as suas contas. Água, luz, telefone e boletos, além de serviços da Caixa Econômica Federal. Aposte a sua sorte na Quina, Mega e Loto na Lagoa Loteria, na Avenida Cisbrasil, bem pertinho da rodoviária. Segundo informações, o nível da Lagoa dos Patos, em Tapes, chegou a 1,40m acima do normal. Em alguns pontos, como na préia do Restaurante do Bambu, a água chegou ao nível da escadaria. Até o momento não foram registradas inundações, mas mesmo assim os moradores da Orla estão em alerta para o nível da água. No Clube Náutico Tapense, a régua de controle, que tem 2 metros de altura, marcava na tarde desta sexta-feira, 28 de outubro, 1,60m.